Só mostrando pra vocês aonde vai estar localizada a estrela da semana 3 Então a estrela secreta vai estar localizada aqui na sorveteria do Cremozinho Então só vocês chegarem e vai estar na sorveteria aqui Eu não sei exatamente a localização porque como vocês sabem a gente tem que estar Completando as missões aqui dos restos e por enquanto só lançou uma missão porque é o primeiro dia Então essas são as missões semanais que liberam a tela de carregamento A tela de carregamento se não me engano é liberada com 3 missões Mas eu não tenho certeza se a partir dessa daí já temos a estrela A estrela provavelmente esteja nesse ponto aqui, tá? Então vai estar bem nesse ponto aqui, vocês vão entrar e ela vai estar por aqui Beleza? Ah, e também fica bem nesse ponto aqui, é que eu esqueci de mostrar o mapa Pra quem não sabe, perto do kart aqui entre via do varejo Pessoal, outra coisa interessante que eu vou aproveitar esse vídeo pra falar pra vocês É que finalmente a gente vai estar conseguindo liberar aí a transcendental tempestade de neve Que é a transcendental branca que todo mundo ama e todo mundo tá me perguntando como pegar Então é só completar a missão do prestígio do mundo colliding que você vai estar conseguindo aí a tempestade de neve É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostarem deixa o like, se inscreve aí que vai estar me ajudando bastante E não se esqueça de me apoiar na loja pra mim estar melhorando aí os vídeos que eu estou fazendo pra vocês Pra estar pegando personalizada e entre outras coisas pra estar trazendo mais conteúdo pra vocês Beleza pessoal? Tamo junto!